Oi minhas lindezas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, de dentro do carro E aí gente, nossa essa pista, eu não sei se o som vai ficar bom, porque essa pista tá muito barulho A gente vem aqui no Brasil, quem conhece sabe, ali atrás tá cheio de lanche, que agora a pessoa sai assim ó Tem banana, tem biscoito, tem água aqui na minha bolsa E agora gente, a gente tá saindo de casa um pouquinho, eu preciso comprar uns tecidos pra fazer mais coisas E também vou aproveitar e gravar tudo pra vocês lá no canal de costura, então fique ligadinho se você ainda não é inscrito lá Que eu vou começar a gostar de coisinhas lá, eu não sei se eu posto aqui, posto lá, até o canal de lá crescer Porque aqui eu tenho mais visualizações do que lá né, mas fique de olho porque vai ter um momento que eu vou postar só lá E aí estou indo comprar uns tecidinhos, na cidade aqui próxima, na minha, que é melhor pra comprar essas coisas O Elid tá me levando, porque, ai gente, a última vez que eu dirigi, eu não achei uma boa experiência Tô com muita dor, e aí eu tinha que dirigir, assim, eu tenho dirigido mais, é longinho um pouco Então é isso gente, vou mostrar um pouquinho pra vocês que eu puder ir na rua, nas lojas de tecido, vem comigo Gente, coisinha de Natal, olha Gente, já tá cheio de coisa de Natal na rua, não, ó, onde é setembro ainda? Gente, coisinha de coisa, né, eu vou estar antecipando o Natal, durante o ano acabe Gente, olha que coisa mais linda, não, e essa aqui? Ai, hello mundo Olha, só pra não dizer que a minha preferência é menino, vou mostrar a da menininha também Olha, que lindo Ai, gente Olha que lindo E você não sabe da maior Acabamos de comprar o nosso carrinho de bebê Né amor, a gente achou na promoção de uma loja ali Eu, ai, eu vou levar esse carrinho Do jeitinho que eu queria o carrinho, sabe, perfeito Cheguei em casa Não mostrei muito pra vocês na rua, né, gente Que ficou um pouquinho difícil de filmar Mas aí eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei Olha, tu comprou uma blusinha pra ele Eu tô gravando esse vídeo próximo ao Chá Revelação, sabe Então, ele comprou uma blusinha pra ele ir no Chá Revelação, né Comprei umas pecinhas íntimas também, que eu não vou mostrar porque, né Aí, gente, o que eu comprei mesmo foram tecidos, né Fui lá pra comprar tecidos porque as minhas roupas estão ficando apertadas Eu já engordei uns quilos aí e tá bem difícil, meu guarda-roupa, assim Tá bem difícil de achar uma roupa pra vestir Então eu comprei Essa viscose aqui, ó Um tom terroso, tipo uma mostarda Ó, gente, eu comprei esse rosa de bolinhas Eu queria muito um vestidinho de bolinha Só que eu queria preto com a bolinha branca Mas aí eu nunca acho, ó, vou levar esse rosa Comprei também, gente, esse aqui Isso daqui é um percal É pra fazer lençol, né Porque os meus lençóis de elástico da minha cama Eles rasgaram, eu tenho dois Que eu troco toda semana Então eu tiro um e boto pra lavar Eu tenho esse tempo aí pra esperar secar Pra poder fazer essa troca, né Então eu sempre tenho dois Só que os meus dois rasgaram juntos E eram novos Aí eu fiquei com tanta raiva Que rasgou rápido Aí eu pensei, quer saber? Eu vou ver se eu faço uma coisa boa pra durar mais Aí eu comprei esse daqui Que o bom do percal é que ele tem vários fios Já ouviu falar sobre lençol de tantos fios? E pra comprar pronto É muito caro Muito caro mesmo Então eu comprei o tecido pra fazer Esse aqui que eu comprei tem 230 fios Vai ser bem bom Quanto mais fios Mais resistente o tecido é Então eu vou ter esse daqui por muito tempo Muito tempo mesmo Aí eu comprei pra fazer Dois lençóis de elástico Comprei também um elástico Pra colocar no lençol de elástico E aí eu vou gravar pra vocês Lá no canal de costura O lençol Provavelmente, tá? Eu vou gravar o lençol E os... E essas roupinhas E essas roupinhas aqui Aqui passando atrás do meu cenário No meu cenário Olha, eu comprei Esse aqui é um setim chamuzê Existem vários tipos de setim O chamuzê é o que tem estresse Ele tem um toque mais gostosinho E eu comprei pra fazer um pijama, gente Eu tô doida pelas aquelas pijaminhas Tô precisando muito de roupa de dormir, sabe? Tô doida pelas aquelas pijaminhas Que... Ai, eu acho tão chique Acho muito elegante E aí eu comprei pra fazer E é bom que é um tecido bem barato Se você for comprar um pijaminha desse pronto É caro, né? Ó, 10 reais um metro desse setim Eu prei um metro e meio E vou fazer um pijaminha E comprei esse aqui pra fazer os detalhes Provavelmente eu grave lá pro canal de costura também Esse tecido aqui Ele tava na banca de viscose Mas ele não é viscose O bom de você conhecer, né? Um pouco do tecido aqui Você não é enganado O moço falou várias vezes, né amor? Viscose, viscose O Elton vai passar com berço Ih, com berço não Com carrinho Daqui a pouco a gente vai montar, né? A gente vai montar o carrinho Vocês vão ver, gente Carrinho do bebê Aí, esse daqui Ele tá com uma cara assim De um crepe, sabe? Um crepe sintético mesmo Não é de algodão, não Mas olha que lindo Ele tem uma estampa de lenço Eu achei tão chique esse tecido, ó Fazer também Copinha As roupas que eu quero fazer de grávida É tudo que eu quero usar depois, sabe? Não vou fazer nada assim Um modelo Ah, modelo de grávida Não, quero fazer modelos versáteis Larguinhos Porque eu já tava bem Bem assim com as minhas roupas Eu mostrei pra vocês no vídeo Que eu fiz a limpa no guarda-roupa, né? Que eu tava mudando o estilo E também já tinha umas roupas que estavam apertadas Porque eu vinha fazendo O acompanhamento com a nutricionista Academia Então eu queria já fazer essa repaginada No meu guarda-roupa E aí, juntou Porque eu tô grávida Preciso de umas roupas um pouquinho mais largas E aí, né? Comprei Olha esse, que lindo, gente Olha que lindo Vê se ela não tem cara de estampa de farm Se eu fiz alguém na rua com essa estampa Eu ia jurar que ela comprou lá na farm Esse vestido Mas não, gente Eu fui lá na loja e comprei Essa aqui é uma viscose, tá? E comprei um pedacinho de tricoline Pra fazer máscaras pro Wellington Máscaras pretas Que tem 30cm E o carrinho do bebê, gente Foi esse que eu comprei, sabe? Tudo Coisinhas necessárias Vamos botar a precisão E aí, depois Fiquem de olho lá no canal de costura Eu vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês Irem lá, tá? Eu não sei se eu vou postar só lá Se eu vou postar aqui e lá Então Fiquem de olho Agora, vamos ali montar o carrinho de bebê Gente, tô doida pra ver Esse carrinho montado É, lá na loja O mostrário Ele tava Tô guardando aqui Uma sombrinha Lá na loja Ele tava preto e cinza Só que eu trouxe o todo preto Então Eu não vi o todo preto Como é que é Eu só imaginei Mas a gente vai Montar agora Ai, cara da mãe, babuana Tchau Já estão ganhando um carrinho Gente, olha que lindo o nosso carrinho Virei mais pra cá, amor Olha, que lindo o nosso carrinho Aí, ó, coisas que eu queria muito Que as rodas fossem grandes, né Pra poder conseguir passar em vários lugares Que tivesse local pra botar a bolsa aqui embaixo, olha E que esse local fosse no centro Pra que o carrinho não tombasse Eu pesquisei bastante antes de comprar esse carrinho Que tivesse o Moisés, ó Pra poder colocar ele recém-nascidinho Aí vai ficar aqui assim Que tivesse uma boa coberturinha Coberturinha também de vimeira E que comece no nosso carro quando dobrado Vocês viram, né Esse suporte dobrado Fica bem pequenininho E essa parte desloca E aí ele também senta, né amor Vamos botar pra sentar Pra gente ver Pra ele sentar Saiu assim, sem travar? Como assim? Saiu assim, sem apertar o botão? Eu pentei Ah, tá Que susto Você não veio Eu tentei Vai travar aqui Acho que é aqui Aqui é travar, não sei Vamos ver Ah, é aqui que é sentado É aqui que é sentado A parte sentada é desse lado É que quando ele estiver sentando, né Não vai precisar ficar mexendo Acho que é isso Oh, meu amor Você tá sentado Esse vai Esse vai colocando o bebê pra deitar na parte de baixo do carrinho Ninguém percebeu Que você não Aí pra ele sentar Pra ele sentar Acho que tem que puxar essa travinha aqui É, alguma coisa que sobe aí Isso, olha que lindo A moça ensinou direitinho Olha que lindo, gente Vai sentadinho Amei Olha Sua, né? Bonito pra caramba Pra quem quiser saber Ele é dessa marca, ó Não sei falar, gente Dizieco Dizieco Olha, ele é o Mali Dessa marca Dizieco Dizieco Gostou, amor? Amei Até eu andar sentado Até você O bebê vai te empurrar e tu vai andar sentado Ai, gente Estamos apaixonados pelo nosso carrinho Bom dia, lindezas Dia seguinte por aqui já Então estamos aqui Ontem eu não gravei mais pra vocês Porque ficamos nos preparativos do... Da nossa revelação, né? Do chá revelação do bebê E aí eu não gravei pra vocês Que eu tô gravando em um vídeo diferente E agora eu tô aqui, ó Vou fazer o meu vestido Que eu vou usar no dia do chá Um dos vestidos, né? Vou usar dois vestidos Pra fazer umas fotinhas diferentes E aí eu tô aqui com as minhas réguas de costura Minha fita Tesouro, tecido E vou cortar agora E também vou gravar um vídeo Ensinando o passo a passo pra vocês Mostrando o passo a passo E aí vocês vão ver esse vestido lá no vídeo Da revelação E aí eu escolhi esse daqui, ó Que é uma cor neutra E agora eu vou cortar ele Gente, que vlog é esse, né? Então eu comecei o meu vestido e tudo Não consegui terminar Porque eu tinha uma consulta agora À tarde Do acompanhamento, né? Que eu tô tendo com a endócrina Então a questão da tireoide Que eu falei com vocês lá no diário da gravidez E aí eu fiz almoço E aí fui na consulta agora E a consulta Ela sempre é bem rápida Hoje atrasou Que é uma hora e meia Atrasou uma hora e meia É por ordem marcada Eu chego lá É certinho, né? Na hora Aí hoje Deu um atrasinho Mas tudo bem Agora Tô indo pra casa Vou terminar o meu vestido Que eu tô gravando Como eu falei pra vocês Um vídeo separado Então eu não vou Mostrar pra vocês muito aqui, né? Só mostrei o tecido mesmo Agora Nós estamos indo no sacolô Vou comprar Uma verdurinha Uma fruta Que acabou Cheguei em casa, gente Que correria Que correria Tem um pote ali Que eu preciso levar pra minha mãe Nossa, tá uma correria E eu quero postar vídeo hoje E já tô editando esse vídeo Que você tá assistindo hoje Já estou editando ele Pra vocês assistirem hoje mesmo E ficar mais em tempo real Porque o nosso chá revelação Vai ser domingo E eu vou compartilhar com vocês Então fiquem de olho Aí hoje eu vou postar vídeo Amanhã é sábado Eu vou postar vídeo No domingo vai ter vídeo E na segunda Que é a revelação Também vai ter vídeo Então fiquem de olho Aí no canal Quatro vídeos, gente Vão ser quatro vídeos seguidos E assim Eu tô na correria da revelação Correria entre aspas A gente não vai fazer nada demais Sabe? Não vai ser grandes coisas Mas eu fiz o meu vestido Amanhã eu tenho que fazer O meu cabelo E tal Então dá uma correria Mas Eu tô gostando muito De compartilhar isso com vocês Aí vai vir o vídeo aí Dos preparativos também Então fiquem de olho Tá bom? Ah, se você chegou Até aqui no final Comenta aqui embaixo Você acha que é menina Ou menino? Mil beijos Obrigada por ter assistido Esse vídeo Deus abençoe muito vocês Até o próximo Tchau Transcrição e Legendas por Quintal